Você sabia que tem direito a até 20% de desconto na sua conta de energia? Sem investimentos, sem instalação de painéis, sem nenhuma instalação e sem fidelidade. Através da geração distribuída, você pode ter energia solar por assinatura no seu negócio, na sua casa ou apartamento com a Solag Soluções Energia. A economia que você precisa com a flexibilidade que o seu negócio merece. Quer saber como? Através de nossas fazendas, geramos energia limpa e renovável. Com os créditos gerados, pagamos a sua conta e depois cobramos de você com o desconto. Simples, né? Tudo isso sem nenhuma alteração no seu fornecimento de energia atual. Fale conosco e peça sua simulação de economia sem compromisso. Atendemos os estados de Minas Gerais, Pernambuco, Ceará e Mato Grosso do Sul. WhatsApp 31, 9, 97, 94, 14, 34. Solag Soluções Energia.